Carnaval 2011 aqui no mundo do samba, quadra da Unidos do Peruche, ao lado do grande carnavalesco Amarildo de Melo, festa de apresentação das fantasias, lá vem a Peruche de novo, nos braços do povo. Amarildo, que grande festa, que momento gostoso, que momento especial para os carnavalescos, para a equipe que preparou os figurinos para o carnaval de 2011. Conta para a gente como é que está sendo essa grande festa que está agora no seu início. Olha, o Peruche já está nos braços do povo, né? O samba é fracoso, ficou muito bom, graças a Deus, o enredo que Deus estava bom. Estamos aí, prontos, prontos, está em reprodução já. Eu preferi ser a última escola, justamente, para começar a reproduzir antes também. E vamos ver aí muita coisa, vamos ver a história de São Paulo e o motivo de arte de São Paulo, na verdade. O teatro faz parte da história de São Paulo. Vamos ter ela aí, falando sobre a Semana de Arte Moderna, para Lobo, poesia e criatura, que é a faz das obras, falando de Madama de Afrai, falando de Fozca, que é uma obra do grande brasileiro Carlos Gomes. E tantos momentos importantes. Nossa enredo, como vocês falaram uma vez, depois de falar de novo aqui para o nosso... Alô, internauta, você que não veio na festa, muita gente não pôde vir, feriado. Vocês não sabem que festa gostosa está acontecendo aqui. Mas você não vai perder nada do que está acontecendo. Porque em 2011, já falamos no estúdio, mas enquanto você vai acompanhar aí algumas fantasias na tela do seu computador, o Amarildo vai contar para você que não sabia qual é o enredo da escola. E para você que sabia mais detalhes desse enredo, que é muito especial, não é, Amarildo? Muito especial. Para acabar há 20 anos, o campeão de 1998 para a Bejapô, e talvez estou fazendo de novo o enredo de enredo da minha vida. É um presente. É um enredo que faculta muito criatividade, um enredo que faculta fazer coisas lindas e maravilhosas. E ao mesmo tempo muito conteúdo. Eu tenho certeza que o Beluche irá brindar, através dos seus filhos, dos seus fantasias de alegorismo, um grande espetáculo para todos os seus amigos, ativizadores, internautas. E com certeza a Bejapô, hoje, vai poder engrandecer o Carnaval de São Paulo do trabalho. Quantas alas, quantas alas a escola trará para a Avenida nesse Carnaval de 2011? Serão 25 alas. Quantos carros alegóricos? São 5 carros alegóricos, alguns pifés e algumas surpresinhas. Essa surpresinha que é difícil de descobrir, até o Carnaval a gente vai certamente conseguir descobrir, Dom Marilu, pelo menos algumas dicas dessas surpresas. Em relação às fantasias que estão desfilando agora na Passarela do Samba, se você pudesse escolher uma que é o seu destaque, por uma questão, obviamente, pessoal, qual é a sua fantasia? Eu sei que todas são lindas, mas se você pudesse escolher uma como destaque, qual seria essa e por quê? Eu sempre sou apaixonado pelas baianas. Todo ano eu tenho um compromisso comigo de me desafiar, porque cada vez mais eu vou pela baiana. E eu sempre acho que nunca vou conseguir. Consigo. A baiana é maravilhosa. A baiana é peruz. Vai ser a arte grega. É Minimozine. Minimozine, ela representa a memória, ela guarda a história, segundo a mitologia grega. Em nosso enredo, Minimozine guarda a história do teatro municipal, através da sabedoria e da grandiosidade da que as baianas. A bateria rolo compressor vem representando que parte dessa história do teatro municipal. Comenta um pouquinho pra gente sobre a fantasia da bateria. Olha, a bateria não poderia deixar de representar o brasileiríssimo, o índio de casaca, Bralobos. A bateria vem de Bralobos, ela é branca, mas tem todas as cores da escola. Porque Bralobos foi essa pessoa que soube valorizar o nosso barulhinho, o nosso ruído de discussão. Bralobos, através de espaço, da música, da Amazônia, valorizou a nossa música. E a bateria é puro Bralobos. Maríldo, parabéns a você e toda a sua equipe por essas fantasias maravilhosas unidas do Peruche, que abre lá com chave de ouro o Carnaval de São Paulo. E deixa um recado pra quem está acompanhando. Eu tenho certeza, a ópera trouxe emoção, vai conquistar seu coração. Peruche conquistando o carnaval de todos, conquistando de novo o seu lugar inicial. É muito trabalho, mas será na oportunidade com muita felicidade. Maríldo, parabéns a você. Música 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 Música